Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Para que por sua intercessão nós tenhamos um coração aberto e acolhedor à Palavra de Deus Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos meditar a Palavra do Senhor Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia lá no livro do profeta Oséias No capítulo 11, versículos de 1 a 4, depois o versículo 8 até o versículo 9 Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós? Assim fala o Senhor Quando Israel era criança, eu já o amava E desde o Egito chamei meu filho Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim E molavam aos baãos E sacrificavam aos ídolos Ensinei Efraim a dar os primeiros passos Tomei-o em meus braços Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles Eu os atraía com laços de humanidade Com laços de amor Era para eles como quem leva uma criança ao colo E rebaixava-me a dar-lhes de comer Meu coração comove-se no íntimo E arde de compaixão Não darei largas a minha ira Não voltarei a destruir Efraim Eu sou Deus e não homem O Santo no meio de vós E não me servirei do terror Palavra do Senhor Graças a Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã Quando nós ouvimos este livro da profecia de Oséias No seu capítulo 11 Estas palavras tão belas Do Senhor Deus dizendo para nós Eu sou Deus e não homem Não tornarei a usar da minha ira Não vou utilizar do terror para com os meus escolhidos Deus é aquele que como diz a leitura para nós Desde criança já nos chama para ele Desde o ventre materno já nos quer próximo dele E nós somos o povo de cabeça dura Que muitas vezes nos afastamos do Senhor O Senhor é este Deus que nos chama E sabe que nós temos o coração endurecido Sabe que nós muitas vezes vivemos a nossa fé somente na aparência Mas ele age para com nós Com compaixão É aquele que perdoa E faz com que a gente sinta esse perdão Meu irmão, minha irmã Eu não sei se você já passou pela situação De cometer um erro muito grave Muito grande E ferir alguém E aquela pessoa vem e te perdoa É isto que Deus faz conosco Quando Deus nos perdoa Meu irmão, minha irmã E quando nós sabemos a profundidade do perdão de Deus A profundidade e a gravidade dos nossos erros Em nós gera gratidão O amor gera amor E o amor exige amor Ou seja, quando eu me sinto amado Porque Deus me perdoa Eu sinto em mim a necessidade de amá-lo Este livro da profecia de Osés está dizendo isto O Senhor nos ama com tanta intensidade Que Ele não nos trata como nossas faltas merecem Como nós merecemos ser tratados O Senhor não nos trata como nós merecemos ser tratados Ao contrário O Senhor é aquele generoso Que age com compaixão Que cuida de cada um de nós E hoje Ele nos convida a ter esta percepção Quão grato você é a Deus Quão grato você é ao Senhor Por tudo que Ele já te fez Pelo cuidado Por Ele conceder a você o dom da vida Talvez você não tenha parado para pensar Mas o fato de você estar vivendo Não é mérito seu O fato de neste momento Enquanto você assiste esta mensagem Este programa de você estar respirando Não é mérito seu Ou seja, você não merece Deus te dá Nós não merecemos Eu enquanto fala Não mereço estar vivo Mas o Senhor me dá esta graça Este é um milagre Não é da minha força Não vem de mim a força de viver Vem de Deus Não vem de você a força de respirar De caminhar De ouvir Vem de Deus Isto é um milagre É o Senhor que não nos trata Como nós merecemos Como nossas faltas merecem Ele nos trata com caridade Com amor profundo Muito acima do que nós possamos merecer Ele é generoso E isto para nós é um sinal De como nós devemos viver nossas relações Nós devemos a todo momento Nos perguntar em nossos relacionamentos Quando alguém nos machuca Quando alguém nos fere Quando a gente vai lá e dedica o nosso amor àquela pessoa Quando a gente dedica o nosso tempo àquela pessoa Quando nós nos dedicamos àquela pessoa E ela nos trata com ingratidão É hora da gente virar as costas para ela? É hora da gente agir com imaturidade E fechar a porta da nossa vida para ela? O Senhor nos convida a ter uma atitude de misericórdia Misericórdia Olhar para aquela pessoa Com o olhar que Deus tem para nós O Senhor olha para nós e vê a nossa ingratidão Mas Ele enxerga em nós alguém que pode mudar Ele enxerga em nós alguém que pode voltar para o caminho correto E hoje nós somos convidados a isto A enxergar nas pessoas que erram Uma possibilidade de mudança Uma possibilidade de ser melhor Olhe para aquela pessoa Não a partir dos defeitos dela Mas olhe para aquela pessoa A partir da característica dela de ser filho de Deus E a partir das virtudes dela A partir das qualidades E você vai conseguir enxergá-la com outros olhos Olhe para aquela pessoa Com os olhos que Deus olha para você O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém